Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estamos de volta com aquele jogo que a gente falou aqui no canal, que estava com uma gameplay bem legal. Ele teve mais 9 minutos de gameplay mostrado aí, que é o Black Faith. A gente falou sobre esse jogo, né? E ele é uma mistura de vários jogos, e principalmente o estilo Souls. Vamos ver como é que está, vamos dar uma conferida aqui, tá? E vamos ver, ele vai mostrar mais gameplay, deve mostrar alguns chefzinhos. Eu vi por cima, mas vou deixar a surpresa toda para ver junto aqui com vocês. Então, vamos começar. Lembrando, se você quiser apoiar o canal, deixe aquele like, se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal secundário sobre animes também. O link está aí na descrição, beleza? Vamos embora para o vídeo. Ok, né? Aí parece uma ruína abandonada. Ruína já é abandonada, né? Um monstrão... Uma coisa muito interessante nesse jogo que eu vi, é isso aí, ó. Pois é, o jogo, você pode nadar. Não só nadar, você pode mergulhar com o personagem. Isso é bem sequirão, tá? Eu achei isso, Sekiro, demais. Ó, você tem toda uma área ali embaixo d'água. Isso é maneiro, velho, isso é maneiro. Deixa eu só tirar o foco automático aqui. Beleza. Sekiro tinha umas partes embaixo d'água que eram legais, né? Tinha até luta embaixo d'água. Isso aqui se inspirou nisso também. É que eu falei, ele é um jogo indie, mas ele tá muito ambicioso. Eu espero que ele não tente mirar em vários locais e não consiga acertar em nada. Esse é o meu maior medo com esse jogo. Porque, assim, ele tem mecânicas interessantes. Mas tem momentos que você vê que ele é um jogo indie, principalmente na movimentação. Tem horas que a movimentação é muito estilosa e parece que é um negócio muito maneiro. Mas tem momentos que não. Você vê que ela peca um pouco, mas você entende porque é um jogo indie, né? Deixa eu botar aqui a câmera lá pro meu lado. Olha, tem um oxigênio, a barra de oxigênio ali embaixo. Por enquanto, não é assim, combate aí embaixo d'água. Não sei se serão áreas de exploração ou se vai ter um combatezinho aqui embaixo, né? Mas é bem interessante essa mecânica aí, né? Essa área é bem cinzona, bem escura. Pra quem não viu o último vídeo lá, o jogo também tem mecânicas de escala e de stealth, né? Foi o que eu falei. Ele mescla bastante jogos. Assassin's Creed, alguns monstros épicos como o estilo Lachado of the Colossus. Essa questão do nadar, né? E Combat Souls. É um jogo que mira em vários títulos, né? Ok. Pegou o status sintetizante. Aumenta a força e a inteligência. Não sei se isso aí ele usa pra upar o personagem ou se é um upgrade adicional. Esse jogo tá pra sair pra 2022, se eu não me engano, tá, galera? Então ainda tá... Ainda vão ter polimentos daqui pro final. Mas tem um momento que você vê, ó, o personagem dá uma entrada na parede e tal, mas isso aí são coisas de polimento. Ó, a mecânica do stealth aí. Só que ele passou ali na frente. O cara veio. Ele tem um dashzão pra frente. Essa arma dele aí dá tipo um ataque dark. Não, eu vi o cara. Ele vai morrer, mano. Não vai morrer não, porque eu acho que ele não vai morrer, porque é demonstração. O desenvolvedor deve ter passado mal, mas ficou vivo. Aí, ó. Essas finalizações, elas são maneiras. Elas são muito estilosas, né? São daoras. Ele se curou com alguma coisa ou foi com a finalização? Eu não vi. Porque ele tá com a vida cheia, ó. Ó, a movimentação é maneira, velho. Tem hora que é maneira. Você sente o peso da espada. Interessante, tá ligado? Só que às vezes as pernas do personagem é meio esquisitinha. Né? Porque não tem captura de movimento. Então a gente releva isso, porque é um jogo de baixo orçamento. Né? Mas você vê que tem muita coisa que na movimentação é algo de estilo mesmo. Mas até que... Tá bom, cara. Tá muito bom pro padrão, né? Do jogo. Eu já elogiei isso aqui no vídeo passado. É a mesma coisa. Já vi AAA fazer pior. Falou, falou a verdade. Aqui tem uma boa exploração vertical também, né? A lá sequeirão. Pra ver se ele consegue pular nas coisas mais tranquilamente. Ele passou pelo lado ali. Nossa, se ele toma ali, ele caiu. Nossa, que pulão que ele deu. Mano, o bicho tá escorregando ali. É muito íngreme. Tipo, um combate da massa, tá ligado? As finalizações eu achei da hora também. Olha como tá muito íngreme. Ele dá umas flicadas muito loucas, né? A física tem momentos que você vê que ela é meio... Tá meio tipo em the moon, tá ligado? É meio física da lua. Ele dá uma flutuada quando vai cair. Tem esses errinhos, se você for observar meio de um jeito chato, tipo eu, né? Mas em geral parece que tá bem maneiro. Principalmente o combatezinho. O combatezinho parece que tá pesando a espada. O rolamento parece que tá bem ali de acordo com a física. O que que ele desbloqueou ali? Mais, olha lá, sintetizante. 10 demos. É segredos da demo do jogo? Não sei, véi. Ou se isso daí é realmente pra poder upar o personagem. Eu acho que é. Não sei se você pega automaticamente, você ganha esses atributos. Ou se você tem que colocar em alguma coisa. Ele tem umas áreas maneiras, né? Tipo, olha isso. É uns negócios, tipo, numa escuridão. Só um tronco gigante, um cano, sei lá. Você consegue ver só umas paradas no fundo. Olha o backstab aí. Os inimigos tem molengão, assim. É muito Dark Souls, né? Dark Souls 1 você andava e os inimigos prendiam. Você gosta de geleca no chão. É muito louco. Olha aí. As construções desse jogo são muito massas. Isso é muito legal. Olha aí. Você olha por isso, onde você vê uns bagulho muito louco. Vai pular pra outra área ali, ó. Ele é meio plataformão, né? Também tem os momentos de plataforma. Fala, esse jogo é tudo em uma, né? Mano, será que ele está mandando de queda brabo ali? Ó. As quedas é meio esquisitinha, né? Mas olha isso. As construções são bem maneiras, velho. Visualmente, o cenário do jogo está muito maneiro. Os chefes estão bem maneiros também. Alguns chefes que eu vi na demo ali estão bem legais. Ele voltou pra uma área bem parecida com aquela do início lá, né? Ah, agora... Ah, tá. Esse daí é tipo um dragão de metal. Ele já apareceu. Silicon Visage. Tá alto, hein? Esse dragão é maneiro, né, cara? Bom, você pode trocar... Tipo uma skill ali. Você tem uma... Você tem um círculo de skills e ele deixa o jogo mais lento quando você vai trocando. Ó que dragão. Ó, o combate está bem maneiro, cara. Nossa. Caraca. Uma arrabada, bicho. Quase tomou um agarrão. Ele tem dois tipos diferentes de dash, né? Ele tem o dash normal. E tem um dash que eu acho que ele é limitado, ó. Eu não sei se foi aquele dash que ele usou dali. Debaixo do menu. É um dash para situações mais de emergência mesmo. Que ele vai bem longe, pelo visto. Ó. Fluido. Ele usou algum fluido ali, ó. Ó, o bicho soltou uns minion. Mano, eu odeio lutar com o chefe que tem minion, cara. Nossa, eu odeio o chefe com minion. É complicado você lidar com os minion e lidar com os chefe. Olha lá, o cara fica só jogando mini dragão, mano. Que filha da mãe. E saltando laser. Na fase final isso vai ser muito mais frequente, pelo visto. Ó, tomou. Só isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. E não, final do ano de 2021, galera. Ali, ó. Eu confundi. Acho que eu devo estar falando de outro jogo. É 2021 já esse jogo. A princípio, na Steam aí, né? Se você quiser adicionar na sua wish list. O jogo tá interessante. Deixa eu voltar aqui e deixar passando de fundo. O jogo tá interessante, gente. Tá maneiro o jogo. Tem alguns probleminhas ou outros. Mas você vê que, tipo, pra um jogo de baixo orçamento. Foi o que eu falei no último vídeo sobre ele. Ele tá legal, velho. Ele tá bem legal. Agora, resta ver como os caras vão aproveitar, tipo, na questão do level design. Porque tá bonito os mapas. Mas vamos ver como que vai ser o level design. Porque se for toda hora uma exploração enjoativa, por exemplo, né? Mas vendo assim, eu tô bem animado pra esse Blackface. Tá? Ele parece ser bem promissor. E estilo ali, o Mortal Shell, talvez um pouco mais polido que o Mortal Shell e algumas coisas no combate. Porque o Mortal Shell era um pouco mais durão. Tá? Mas, em geral, é um jogo interessante. Tendo mais informações, novamente, a gente traz aqui. Se tiver alguma luta chefe maneira ou algo do tipo, a gente faz mais vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve lá no nosso canal Secundário também. Um grande abraço, galera. É nóis. E fui.